Oi pessoal, eu sou Regina Drummond, sou autora de mais de 100 livros para crianças e jovens principalmente, sou tradutora de inglês, francês e alemão e contadora de histórias. Nem preciso dizer para vocês que este é o pedaço mais divertido, mas também eu gosto muito das outras coisas que eu faço. Na verdade, tudo que a gente faz tem que ser compaixão e a coisa que eu mais amo na minha vida, nem preciso dizer, é ler. Eu amo os livros, as histórias, o contato com os outros autores, tudo que envolve livro, fala direto no meu coração. E essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, amigos do Instituto Federal do Paraná. Professora Fabiane Ferreira, um beijo bem grande e leiam bastante, porque ler é uma delícia. Tchau!